Esta semana, o plenário do Senado votou duas medidas provisórias. A primeira é a que destinou 15 bilhões de reais para a Valec, a empresa responsável pela construção e exploração de ferrovias. O dinheiro será usado para aumentar o capital da empresa e para viabilizar sua participação nas concessões de ferrovias. A Valec terá que comprar, periodicamente, do concessionário toda a capacidade operacional, que depois seria revendida aos usuários do transporte de cargas. Os recursos seriam uma forma de garantir a viabilidade econômica das concessões, diminuindo os riscos dos investidores. Ainda na terça-feira, o plenário aprovou outra medida provisória, a que trata de ações para aumentar a capacidade de armazenagem de grãos. A polêmica nesta votação foi porque o texto permite à Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, adotar o regime diferenciado de contratações que diminui a burocracia nas licitações. Assim como a outra MP, essa também recebeu acréscimos durante a tramitação e passou a tratar de temas estranhos ao seu objetivo final. A prática de outros temas nas MPs não deve se repetir. O presidente do Senado, Renan Calheiro, já disse que não vai mais aceitar a tramitação deste tipo de proposta. Além de votar estas duas medidas provisórias, o plenário deu prosseguimento à discussão das propostas que tratam do voto aberto no Legislativo. O texto já poderia ter sido votado, mas como foram apresentadas duas novas emendas em plenário, os senadores resolveram devolver a proposta para a CCJ, que deve voltar a tratar do tema na próxima semana. O que está em jogo nesse debate é a amplitude da proposta. Há senadores que defendem o voto aberto em todas as deliberações. Outros, porém, entendem que há casos, como os de análise de vetos presidenciais, em que o sigilo do voto deve ser garantido, de modo a proteger o parlamentar de pressões do Executivo. A questão do voto aberto segue então aberta e a discussão das emendas na CCJ deve dar uma noção mais exata da decisão a ser tomada pelo plenário do Senado.